Nós vamos falar sobre dois assuntos. O primeiro assunto é junções do eixo árvore com o cubo. Em relação aos valores de diferença, fatores X e Y, junções por atrito e junções por ligação de forma. E também vamos falar sobre chavetas, que é uma coisa bem parecida, tá bom? Primeiro, é dimensionando uma junção de uma árvore com o cubo, né? Basicamente a fórmula vai ser comprimento é igual a duas vezes X sobre a raiz cúbica do momento do torço, tá? Ou do toque. Lembrando que esse toque tem que estar em newton-minímetros e esse comprimento é uma cidade de milímetros, tá? E isso para isso é um material ST42. Então, o L é 2X raiz cúbica do momento torçor, é o valor do comprimento do cubo, ok? E 2X raiz cúbica do momento torçor é o valor da espessura desse cubo, tá? Beleza? Isso é quando você tem junções do eixo árvore com o cubo, tá? Então, qual é o tamanho do cubo necessário para fazer essa junção? E aí depende muito do tipo de junção. Se for uma junção a quente, prensada ou cônica, esses são os valores de XY que você vai usar. Se for uma junção de cunha, moro ou aperto, são esses valores. E se for uma unção, um eixo ranhurado, são esses valores... Sempre que o ovo é atrito... Sempre que o ovo é atrito, entre o cubo acento, recomendo a justificação de momento torçor é igual a 1.5 vezes πd² vezes LPU, tá? Se for uma junção por atrito. E as junções por atrito, ela pode ser quente, tipo cone, de aperto, chaveta côncava ou anel de aperto. Tá? Se for uma ligação de fórmula, ou seja, se houver N superfícies de sustentação, por exemplo, eixo arranhado, com uma altura útil de sustentação e uma pressão de contato, a gente vai usar essa fórmula aqui. Torçor é igual a 1.5 BNHLP. Número de superfícies, altura, comprimento e pressão. Embora a gente mais vai usar é os valores de referência mesmo para definir o comprimento do cubo, tá? É a base maior que a gente acaba utilizando, ok? Então, assim, esse capítulo é só isso, ok? Definir comprimento do cubo. Porque imagina só, o que a gente está falando nessa aula? Você vai unir um eixo Você vai unir um eixo, né? A um cubo, né? Obviamente que essa união acontece com meio de chaveta ou outra coisa, mas aqui a gente vai dimensionar o cubo e na sequência da aula nós vamos dimensionar a chaveta. Então, primeiro, a gente dimensiona o cubo. Qual deve ser o comprimento desse cubo? Qual deve ser a espessura desse cubo? Que vai envolver ali o seu eixo. E depois nós vamos dimensionar a chaveira, tá? Então, por exemplo, nessa questão aqui dimensionar o cubo de um pinhão que transmite um torque MT 94 mil newton milímetros que encontra-se unido ao eixo por meio de chaveta simples. Ele falou qual é o material do eixo, qual é o material do pinhão e considera o ajuste impressado, beleza? A maioria dos eixos que a gente vai dar vai ser sempre esse material aqui. SST 42.11 que é o que está a tabela do livro. Pinhão sai 8640, significa que isso é um máximo. Ok? e considera o ajuste impressado. O que você vai fazer? Vai pegar essa tabela aqui, ó. É um aço e o ajuste é impressado. Então, vai pegar esses dois valores aqui, ó. Beleza? Então, o X O X ele vai ser entre 0,21 e 0,35 Né? Então, o X ele vai ser entre 0,21 e 0,35 Né? Então, eu sei que de acordo com os fatores aqui o meu X ele vai estar entre 0,21 e 0,35 e o meu Y vai estar entre 0,18 e 0,26 Né? 0,18 e 0,26 O que você tem que fazer? A fórmula diz que o comprimento tá? E aqui tem um erro na fórmula, tá, gente? Vocês me desculpem mas aqui tem um erro na fórmula que aqui traz que a espessura tá em L mas a espessura aqui deveria ser um S é um erro do livro, tá? Isso aqui é um S beleza? E aí você tem que o L o L é igual a 2X vezes raiz cúbica de momento torçor e o S é igual a 2Y vezes raiz cúbica de momento torçor beleza? o que você vai fazer? você vai pegar esses dois valores de X por exemplo o L mínimo pra esse cubo vai ser igual a 2 vezes 0,21 vezes raiz cúbica de 94 mil ah! essa raiz cúbica não vai bater a unidade não importa usa só coloca as unidades que ele quer que é o momento em Nm e você vai achar o comprimento em milímetros essa conta vai dar raiz cúbica de 94 mil vezes 2 vezes 0,21 raiz cúbica de 94 mil 2 vezes 0,21 vezes raiz cúbica de 94 mil deu 19,09 milímetros 19,1 milímetros ok? e o comprimento máximo que esse cubo pode ter é 2 vezes 0,35 vezes raiz cúbica de 94 mil certo? esse comprimento máximo vai ser em torno de 31,8 milímetros beleza? e qual é a espessura mínima desse cubo? é igual a 2 vezes y né? espessura 2y vezes raiz cúbica de momento torçou então a espessura vai ser igual a 2 vezes 0,18 vezes raiz cúbica de 94 mil essa espessura está dando 16 16 16,37 16,37 16,37 deixar uma casa só depois é milímetros já é uma coisa muito precisa deixar uma casa só 16,4 milímetros e o S máximo é igual a 2 vezes 0,26 vezes raiz cúbica de 94 mil que vai dar 23,6 23,6 milímetros pronto definiu qual é o L máximo e qual é o L mínimo qual é o S máximo e qual é o S mínimo o que você pode fazer agora? se ele quer que você dimensiona dar um valorizado tira a média do máximo do mínimo é um valor muito considerável se ele tirar a média do máximo do mínimo você vai ter por exemplo para esse camarada aqui o comprimento que você pode sugerir é o comprimento de 25,45 para 25,4 milímetros se ele tem um polegado por coincidência e aqui a espessura que você pode pedir para eles adotarem vai dar exatamente a média que vai ser 20 milímetros isso aqui é a média mas assim você tem que achar sempre os valores mínimo e máximo para saber qual é a faixa qual é a faixa que o seu cubo deve estar beleza? muito fácil né? essa primeira parte aqui ela é bem fácil gente é muito fácil mesmo tem segredo nenhum e todos os exercícios que a gente for fazer a gente vai usar essa formulazinha aqui essas outras aqui a gente vai trabalhar não porque são mais raras mas essas aqui é a que a gente vai mais utilizar beleza? beleza beleza galera? tá muito simples e o outro conteúdo que nós temos é o conteúdo de chavetas né? fechando esse conjunto de chavetas de chavetas com de chavetas com o cubo né? que é praticamente uma coisa só nós temos a chaveta quais são os tipos de chavetas? chaveta plana é a mais comum sendo indicada para toque no sentido único tem a chaveta inclinada que é quando o cubo é montado a força o toque transmissível é maior do que nas chavetas planas tem a chaveta meia lua que ela ajusta automaticamente tornando-se mais econômica é um tipo mais usado em máquinas operatrizes automóveis e em transmissões em geral com torque médio tem a chaveta transencial né? que é de mídia aplicações de torque nos dois sentidos e a inclinada com a cabeça e esses são os tipos de chaveta e como que é o dimensionamento da chaveta? você tem a altura também da chaveta você tem o comprimento da chaveta beleza? e você tem a base da chaveta ok? você tem o T1 e tem o T2 ok? o T1 o T1 é a altura que a chaveta entra pra dentro do eixo e o T2 e o T2 é a altura que a chaveta fica pra fora do eixo tá? pra fora do eixo T1 e T2 beleza? a tensão de desalhamento na chaveta ela é dada por forças sobre a área só qual vai ser essa área? B vezes L essa é a força de essa é a força da área B vezes L tá? que é a largura da chaveta beleza? só que além disso essa força aplicada aqui ela gera uma tensão de esmagamento a gente fala muito pouco sobre ela em resmate mas é uma tensão que existe de esmagamento uma tensão que é a tensão normal né? e aí qual vai ser a área de esmagamento? a área de esmagamento vai considerar só T2 e não T1 e aí essa essa área vai ser a área vezes T2 né? que vai ser a base a largura aqui né? vezes T2 só como T2 no bloco que nós não temos ele tabelado o que nós temos tabelado é o T1 então você vai determinar H menos T1 como sendo T2 mas assim ah e o material para indicado para as chavetas é o ST60 ou ST80 que é o ABNT 150 e 60 que é um ácido de ácido carbono com 0,50 0,60% de carbono para esses camaradas a pressão média de contato que é a tensão de esmagamento é 100 megapascal e a tensão admissível de desalhamento é 60 megapascal ok? só que para dimensionar a chaveta nós precisamos da tabela de chavetas deixa eu ver se eu acho ela aqui no livro tabela de chaveta ver se ela tem aqui no outro na outra vez eu tive que baixar essa tabela de chavetas porque o livro não traz tabela de chavetas não tabela conforme a DIN que ele pede conforme a norma DIN 6885 deixa eu só ver conferir se eu já tenho essa tabela do ano passado deixa eu ver se eu tenho do ano passado que eu lembro que eu tive que fazer isso com os alunos que o livro não traz a tabela de chavetas e aqui eu também não estou tendo deixa eu ver se eu tenho lá 2020 2022 só tem as tabelas das polias aqui ó tabela de furo e rasgo de chaveta vou até copiar ela para a nossa pasta aqui de elementos e máquinas 2021 eu vou mandar para vocês tá conforme a norma DIN 6885 o livro não para vocês tabela mas eu tenho ela aqui essa tabela que nós vamos utilizar para fazer para fazer a as nossas questões ok e aí gente só lembra que ah aqui já tem o T2 mas T2 não bate não porque o T1 com o T2 está dando mais que a altura então vamos usar sempre a altura e a base do T1 para fazer nossos pontos ok beleza então vamos lá olha o que eu mostrou um eixo árvore para uma máquina de diâmetro de 20mm seu material é a BNT 1050 vai transmitir a potência de 3kW 4kv girando com rotação 1710fpm por meio de engrenagem chavetada WIFE dimensionar a chaveta para transmissão beleza primeiro vou pegar as duas formas que eu tenho aqui para chaveta quais são as formas tensão de estalhamento é igual a força tangencial sobre a área de estalhamento que é força tangencial sobre a largura da chaveta vezes o comprimento da chaveta e atenção de esmagamento que vai ser igual a força tangencial dividido pela largura da chaveta a altura a altura da chaveta a altura da chaveta menos T1 que é a profundidade do rasgo beleza bom a única coisa que eu consigo definir aqui é a força inicial por que? eu sei que o momento torçou é igual 30.000 vezes P sobre PN não é? formulazinha de elementos de máquina que eu aprendi nesse semestre então vai ficar 30.000 vezes qual é a potência? 3.000 watts dividido por colocação 1730 vezes P eu inverti aqui mas dá nada não então esse momento torçou só recapitulando se eu deixar 30.000 eu acho o momento torçou em newton milímetros se eu deixar 30 eu acho em newton metros eu quero achar em newton milímetros deu 16.559 vírgula 47 newton vezes milímetros e qual é a força tangencial eu sei que momento torçou é igual a força tangencial vezes o raio então força tangencial é igual momento torçou dividido por raio que vai ser 16 5.559 9.47 newton 47 newton milímetros dividido pelo raio que é 10 milímetros se o diâmetro é 20 milímetros o raio é 10 isso vai dar 1655 1655 9 4 7 quilo newton newton desculpa então já tem a força tangencial já tem a força tangencial beleza agora agora o que eu quero fazer eu vou lá na tabela de chave tabela de chave diâmetro do eixo é 20 milímetros então vem aqui de 17 a 22 a largura da chave a largura da chave é igual a B é igual a 6 H é igual a 6 e T1 é igual a 3,5 beleza então vou ter aqui T é igual a 6 milímetros ok H é igual a 6 milímetros e T1 é igual a 3,5 milímetros a tensão admissível essa tensão aqui a gente vai considerar ela é igual a 60 e ela é igual a 100 então você tem que a tensão admissível é igual a 60 MPa tensão de esmagamento admissível é igual a 100 MPa você tem as fórmulas a força transgencial nós achamos que é igual a 1655 vírgula 947 milímetros ok e a fórmula é tensão de esagamento é igual a força transgencial a área que vai ser a altura da chaveta vezes a base não é eu coloquei B vezes L não é a base vezes o L que é essa área que é a área de cima aqui B vezes L ok e a outra forma me diz que a tensão desmagamento é igual a força transgencial dividido pelo comprimento também vezes H menos T1 a única incógnita que você vai ter é o comprimento da chaveta então quando ele fala em dimensionar uma chaveta vai estar falando em você determinar qual é o comprimento dela por quê? porque a base da chaveta e a altura você não consegue mexer porque já vai ser de acordo com o eixo com o diâmetro do eixo você não tem como ter uma chaveta de 30 milímetros com um eixo de 30 milímetros de ângulo com chaveta de 40 milímetros então é padrão é padrão os eixos sei lá o eixo de 20 milímetros ele sempre vai ter um rasgo de 6 milímetros com uma chaveta de 6 milímetros que vai ter 6 de largura por 6 de altura isso é padrão isso você não consegue mexer então assim você consegue facilmente você consegue facilmente definir qual é a largura da chave aqui eu vou até colocar largura não comprimento desculpa eu vou até colocar esse comprimento de evidência L é igual força inicial dividido por tensão vezes B L é igual 1655,947 N dividido por tensão 60 N por milímetros quadrados vezes 6 milímetros esse L vai ser igual a 4,59 milímetros 4,59 milímetros deu 4,6 tá gente deu 4,599 5,998 então 4,6 milímetros lá beleza e aqui L é igual Ft dividido por esmagamento vezes H-T1 L é igual 1655,947 N dividido pela altura 100 N por milímetro quadrado vezes altura 6 milímetros menos 3,5 milímetros esse L que está dando tá dando 41 vou confirmar mas acho que está dando vamos fazer de novo 1655,947 dividido por 100 tá dando 6,62 milímetros beleza então você dimensionou a sua chave aí ok pergunte o que eu faço para vocês qual é o valor da chave que eu tenho que considerar 4,6 ou 6,62 dimensionamento sempre tem esse estranho né você acha dois valores tem que pegar o maior ou o menor isso é uma interpretação puramente sua e aí 4,6 ou 6,62 qual valor eu vou utilizar quem é a risca Daniel Esther Larissa Lec Kalef tem como eu sempre chuto errado eu vou no maior aí 6,62 rapaz eu vou dar uma dica aqui para vocês nunca chutarem errado apesar que o Daniel agora por cagada chutou certo né porque São Paulino está com sorte uma mente ia perder depois deu sorte então o Pedro no final não perdeu mas assim foquem no seguinte quando você estiver fazendo dimensionamento e está determinando uma dimensão de alguma coisa por exemplo uma largura uma espessura um comprimento e você tem dois valores pega o maior pega o maior tá então se você tem um comprimento uma dimensão uma medida você pega a maior ok você pega a maior agora se os valores que você está encontrando é uma pressão é uma tensão é uma força ou até mesmo alguns casos termodinâmicos é uma temperatura aí você pega o menor entenderam? funciona assim se eu estou dimensionando qual é a força que uma estrutura vai suportar e aí através do cálculo de um nó ou de algum lugar eu acho quatro mil quilos quatro mil litros no outro eu acho seis quanto vai suportar? o menor quatro entenderam? ah eu estou dimensionando o vaso de pressão então fiz todos os cálculos no olhar o x vai suportar uma pressão de sei lá 30 mpa mas no olhar o y só se vai suportar 20 mpa qual eu vou pegar? o menor né porque uma pressão maior que 20 vai falar no olhar o y então quando você está tratando de coisas de cargas assim pega a menor ah por exemplo estou projetando uma estrutura e aí ou um eixo ou alguma coisa e aí o eixo tal de acordo com essa seção do eixo ele tem que ser um eixo de 10 milímetros na outra seção tem que ser um eixo de 20 mas eu quero um eixo com o diâmetro só qual eu vou usar? o maior porque eu estou falando de uma dimensão então entenderam o checkmate aí o conceitozinho interessante traz se estiver falando de cargas de forças tensões pressões é sempre o menor se estiver falando de dimensões medidas e aí você pega a maior quando tiver que usar uma de duas medidas calculadas ok? ok? beleza galera? bom mais uma coisa é só isso ok? é só isso beleza? então o que que eu vou fazer agora? eu vou dar esse semana nem pra semana que vem eu vou deixar lá pra frente só que o ideal é que você aproveite o tempo que você tem pra fazer essas listas porque eu sei que você trabalha eu sei que você não consegue às vezes fazer essa lista de dia ou de noite pra chegar em casa cansada por isso que eu sempre dou esse tempo pra fazer essas listas então assim eu estou dando uma aula mais curta e o tempo precisa ser depois da aula isso significa que eu não vou dar uma aula só pra você fazer esses exercícios não tá? porque eu estou dando esses tempos depois das aulas então aproveitem esses tempos ok? aproveitem esses tempos até porque eu continuo à disposição no whatsapp pra você fazer contato comigo beleza? e aí a gente conseguir chegar no denominador comum e eu também já vou lançar agora obviamente que o prazo vai ser bem extenso mas eu já vou lançar agora a lista desses dois capítulos tá bom? já vou colocar pra vocês lá no portal essa aula de hoje e a lista desses dois capítulos pra vocês poderem já quem tiver tempo quem tiver tranquilo com as outras coisas já vai adiantando beleza? professor pode falar só pra confirmar a lista que tá bom?